Olá e seja bem-vindo, eu sou o Lorde Marinho e esse aqui é o canal Lei da Atração Maçônica, uma alegria ter você por aqui. Na aula de hoje nós estaremos falando sobre pedir e receber, ou seja, peça e será atendido. É uma aula muito interessante, você vai entender porque tem muitas pessoas que passam a vida inteira orando, pedindo, clamando, chorando e não conseguem obter resposta do universo, de Deus, de Jesus, como você queira chamar. Fica por aqui porque com certeza vai te ajudar bastante. Se você está aqui pela primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo ao canal Lei da Atração Maçônica, que no canal você vai encontrar mais de 70 aulas que já foram gravadas, estão aí disponíveis para você, te ensinando a você a cocriar uma nova realidade. Se você deseja muito ter uma nova vida, mudar completamente, você fala, se eu pudesse apagava todo o meu passado e começava do zero. Essas aulas ensinam exatamente você fazer isso, você cocriar uma nova realidade, seja na vida financeira, na vida econômica, vida familiar, no amor, no casamento, enfim, em vida empresarial, na saúde, longevidade, seja qual for o desejo do seu coração, com certeza você vai encontrar aqui no canal uma dessas aulas para te ajudar. As aulas estão todas numeradas para facilitar o seu estudo, facilitar aí a sua pesquisa. O porquê que muitas pessoas passam a vida inteira pedindo, clamando, orando e não obtêm respostas? Eu conheço pessoas que passam a vida inteira dessa forma até no dia da sua morte, orando, pedindo, clamando, jejuando, frequentando instituições religiosas e não acontecia nada e não aconteceu nada até o dia da partida da pessoa. Será que Deus é ruim? Será que o universo é mal? Será que não existe Deus? Será que o universo está falhando? O que acontece é que as pessoas, por falta de conhecimento, eles passam a vida inteira numa situação difícil e não obtêm resposta por falta do entendimento, por falta da interpretação. No livro sagrado tem uma passagem que diz assim, pedi, pedi e dá-se-vos-á, porque aquele que pede recebe e aquele que bate a porta se abre. O livro sagrado é a Bíblia sagrada nas religiões, nós chamamos de livro sagrado, que é a mesma coisa. Será que é mentira isso que está escrito? Será que essa pessoa fica pedindo, 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 ela vai receber, não vai receber? Por que acontece esse fenômeno? A linguagem do universo, a linguagem de Deus, a linguagem da espiritualidade, do mundo quântico, é diferente do nosso mundo físico. No mundo do universo, tudo é respondido através de vibrações, através de energia, através de ondas, ondas eletromagnéticas, através, o universo ele responde através de frequência. Quando você planta uma árvore na sua casa, você planta, eu sempre incentivo aqui a pessoa plantar alguma coisinha em casa e ficar observando o crescimento daquela planta. Você pode ver que ela cresce em silêncio, de noite, de madrugada, eu sempre falei que eu tenho na minha casa que plantar dá um bambuzinho da sorte, não é aquele da sorte, mas é o nome dele, bambuzinho da sorte. Você coloca no vaso de vidro e com duas, três semanas ele está enchendo de raiz embaixo, fica verdinho, é legal, tem uma energia bacana para deixar dentro de casa. Mas por que eu gosto de ter esse bambuzinho da sorte dentro de casa, em cima da minha mesa? Na hora que eu vou tomar um café da manhã, eu fico olhando para ele, olhando para as raízes, cada dia aumentando mais, mas você não escuta ele se movimentando, você não escuta a energia do universo reconstruindo ou dando crescimento para aquela planta. Porque isso funciona através da ressonância, através da frequência, através da energia que vem do universo. E por que as pessoas pedem, pedem, pedem e essa mesma energia não faz com que a pessoa receba? Porque a palavra que a pessoa está falando na boca dela não é compatível com a energia que ela está emanando no corpo. Uma pessoa que dobra o joelho todos os dias para orar e fica, Deus tem misericórdia de mim, me ajuda, abre as portas de emprego para mim, abre as portas de emprego para minha família, ó Deus, prepara o dinheiro para que eu possa pagar meu cartão de crédito, ó Deus, prepara o dinheiro para que eu possa pagar meu aluguel, ó Deus, me cure dessa doença, dessa enfermidade. E cada dia a vida da pessoa está pior. É a impressão que Deus é ruim, que o universo é ruim, que nada acontece, que é tudo uma balela. E isso é por causa da interpretação da religião, é uma má interpretação da religião. Como as leis do universo, ela é baseada na lei da atração, na lei da vibração, na ressonância, tudo funciona através dessa energia. Por isso que as plantas crescem e você não vê. Porque essa energia que envolve o universo faz com que as raízes começam a brotar da plantinha, depois vêm os frutos, assim que um bebê se desenvolve no ventre da mamãe, assim que um bebê cachorrinho se desenvolve na barriga da mamãe cachorrinha, assim que um bebê gatinho se desenvolve no ventre da mãezinha gatinha, e assim por adiante, assim que um passarinho é chocado dentro de um ovo, através da ressonância, através do magnetismo, através da frequência em que o universo libera para o crescimento, para cuidar da natureza e para cuidar do ser humano também. Se a pessoa soubesse orar, soubesse pedir, soubesse decretar, acompanhando a vibração do seu corpo seria perfeito. Mas a maioria das pessoas, e mais de 90, 95% das pessoas não sabem disso. Eles não sabem como entrar na frequência do desejo deles. Tem pessoas que ele quer ganhar na loteria, mas ele quer ganhar na loteria, ele quer pedir para Deus, pedir para o universo, para ele ganhar na loteria, mas ele não consegue desenvolver uma vibração de acordo com o desejo do coração dele. Tem pessoas que ele quer fazer a sua loja prosperar. Ele tem uma loja de roupa, uma loja de sapato, uma loja de autopeças, material de construção, seja o que for a loja, uma lanchonete, um restaurante. E a pessoa gostaria de ver a sua loja, o seu restaurante bombando de cliente. Só que a pessoa não sabe como fazer isso. E como que se faz isso? Você fala, Jorge, mas como é que eu vou fazer? Como que eu vou entrar na frequência do desejo? Isso é muito fácil. Por isso é o nome da aula hoje. Peça e será atendido. Então eu vou revelar um segredo para você, embora eu já falei sobre isso aqui em várias aulas, mas são tantas aulas que a pessoa acaba esquecendo. O segredo para você pedir e ser atendido é você entrar na ressonância, na frequência do seu desejo. E se você conseguir fazer isso por sete dias, interruptamente, todos os dias, nem que for uma vez por dia, seja de noite, de manhã, de tarde, de madrugada, vai te ajudar bastante. Aí depois você vai entrar na posição de receber. como que você faz para você pedir e ser atendido? Peça e será atendido. É você fazer com que a vibração do seu corpo, ela acompanhe as palavras que estão saindo da sua boca ou o pensamento da sua mente. Digamos aqui, qual seria o seu comportamento se você ganhasse na loteria? Fala, Jorge, joguei aqui na Mega Sena e ganhei 50 milhões. Qual seria o seu comportamento? O que você faria? Tenta imaginar aí. Estou falando de você pegar as suas coisas, sumir do mundo, como muitas pessoas falam, se eu ganhar na lota eu sumo e ninguém nunca vai me ver. Por isso que você não ganha e nem vai ganhar. Porque a energia que você está emanando no seu corpo já é uma energia ruim, de maldade, perversidade, abandonar a família, virar as costas para as pessoas que já te ajudou na vida inteira. Então, essa é a energia que você está emanando no seu corpo. Mas, de uma coisa boa, como seria a energia que você emanaria no seu corpo na hora em que você olhasse o bilhete e você tivesse lá os seis números que você acertou? Então, você tem que criar uma imaginação que você faria. Cria um roteiro na sua mente, tipo um cineminha. Fala, Jorge, eu abriria um champanhe, eu abriria um refrigerante, eu abriria uma garrafa de Coca-Cola, de Guaraná, seja qual for. Eu pegaria um copo com água, eu blindaria com a minha companheira, com a minha companheira, com o meu marido, com a minha esposa. Eu estaria pulando no meio da casa, eu explodiria por dentro de alegria. Então, essa seria a energia que você emana no seu corpo. É assim que o universo iria responder para o seu pedido para ganhar na loteria. Então, você tem que criar na sua mente um teatrinho. Como seria a energia, qual seria o tipo de energia que você emanaria no seu corpo caso você viesse ganhar na loteria, você pegasse o seu bilhete, você fosse conferir e você tivesse acertado os seis dígitos. Olha só que legal. Eu estou falando de loteria, mas pode ser a casa própria, pode ser um dinheiro para você pagar as suas contas, pode ser a reconstrução de um casamento, pode ser a cura de uma enfermidade, enfim. Eu estou falando de loteria aqui porque é mais fácil para explicar, porque eu sei que tem centenas, milhares de pessoas que mandam mensagens falando sobre isso. Então, eu vou te dar uma dica para você aqui. Crie um roteiro na sua mente, o que você faria, como você se comportaria, como que você se comportaria no momento em que você olhasse o seu bilhete e lá estivesse os seis dígitos, as seis dezenas premiadas. Como seria o seu comportamento na hora, nesse momento? Então, essa é a frequência do seu desejo, essa é a ressonância do seu desejo. Aí você falaria, Lorde, eu sairia pulando no meio da casa, gritando, com a mão na cabeça, batendo na cabeça, eu sairia tomando água, eu faria um escassel. Então, seria a energia que você iria manar do seu corpo no momento em que você tivesse o resultado. Só que tem que ter um comportamento mais tranquilo, porque você tem familiares, você convive com outras pessoas, tem os seus vizinhos. Então, crie um roteirinho bem tranquilo. Olha, se eu ganhar, se eu ganhasse na Mega Sena, eu iria abrir um champanhe. Nem que foi esse champanhe mais barato que tem, que vende por cinco reais aí. E eu ia estourar esse champanhe, eu ia pular, eu ia abraçar meu companheiro, minha companheira, meu marido, minha esposa, e nós íamos, então, nossa, nós íamos fazer uma festa. se você conseguir fazer esse roteiro por sete dias, nem que for uma vez por dia, e você imaginando na sua mente que você ganhou, e você criar na sua mente esse roteiro de um filme, você ver realmente na sua mente, você com o bilhete nas mãos, e você conferindo ali no seu celular, que você entrou onde já tem o resultado, e você conferindo, e a partir do momento que você viu as seis dezenas, você enlouqueceu. Se você fizer isso por sete dias, e conseguir ultrapassar, que esse cineminha, esse cineminha que você criou na sua mente, ultrapasse pelo menos cinco minutos, você tem uma grande chance de realizar o seu desejo. Não quer dizer que ele vai acontecer depois dos sete dias, mas você plantou a semente na terra, agora você vai regar a sua semente, através da espiritualidade, através da paz no coração, da alegria, da harmonia, e o universo não está trabalhando para que venha nascer esse bebê, que você acabou de engravidar dele. Então, aí você está entrando na ressonância do seu desejo, na frequência do seu desejo. Estou falando de loteria, mas pode ser qualquer coisa. Então, cria um cineminha para você. Pega um roteirinho, como é que as pessoas fazem o filme? Primeiro tem o diretor, que acompanha os atores, mas quem faz o filme, normalmente é o escritor, é o autor, autor de novela, autor de um filme. Então, o autor da novela, autor daquele filme, ele pega um papel e começa a escrever. Olha, o personagem tal vai ter o nome tal, o cachorrinho vai ter o nome tal, ele vai ter um relacionamento com a pessoa número tal. Então, aí você escreveu um roteiro de um filme, um roteiro de uma novela. Escreva o roteiro do seu próprio filme. Tenta fazer com que ele venha durar pelo menos por cinco minutos. Coloca o teu celular para despertar com cinco minutos. Digamos que agora fossem 14 horas. Então, você corre lá e coloca ele para despertar às 14h05. E aí você, então, vai colocar o relógio. Agora são 14 horas. E você colocou ele para despertar às 14h05, às 14h06, 14h07. Para ultrapassar os cinco minutos. E aí você, então, começa com o seu teatrinho. Aí você pega ali aquele papel da loteria, arruma um papel desse, que é do jogo real realmente. E você abre, então, você simula você olhando no celular, você abrindo o celular e vendo o resultado. Aí você solta toda aquela energia. É um teatro mesmo. É um personagem. Você é um personagem. Você é um ator. É uma atriz de cinema, de novela. Aí você começa a fazer com o seu corpo. Tenha essa energia. Tenha essa alegria na mente, no corpo. E pensando na mente, né? Nossa, que maravilha. Eu ganhei. Olha que gostoso. Meu Deus. Agora a coisa vai pegar. Que maravilha. Vou ajudar bastante pessoas. E você começa a fazer com que essa energia comece a fluir do seu corpo. Comece a pular no meio da casa. Abraçar. Combina com alguém aí. Que convive com você. Ou sozinho mesmo. E começa a ter essa imaginação. Pra lá e pra cá. E anda. E bate na mão. E pula. Até ultrapassar os cinco minutos. Mas tem que ser bem realístico mesmo. Você viu como é que faz um atriz de novela? Um ator de novela? Quando eles vão fazer uma cena muito triste. Eles choram. Dá a impressão que tudo aquilo é realidade. Porque eles são treinados pra isso. Eles ganham muito bem pra isso. Por isso que eles são um ator de cinema. Um ator de novela. Uma atriz. São pessoas que são profissionais pra isso aí. Essas pessoas teriam mais facilidade ainda. Porque eles sabem interpretar. Então você vai ter que criar uma interpretação. Como não tem ninguém te filmando. Não tem ninguém te vendo. Não tem ninguém por perto. É fácil. Qualquer pessoa pode fazer isso. Você pode emanar o desejo. Ainda que você fique sentadinho no sofá lá. Chacoalhando as mãos. E fazendo aquele gesto de alegria. De estralando os dedos. Passando a mão no cabelo. Olha que maravilha. Olha que eu ganhei. Agora eu estou feliz. Obrigado. Obrigado meu Deus. Obrigado universo. Obrigado. Obrigado a Gadu. Obrigado. Obrigado Lorde. Obrigado a todo mundo. E você fica nesse teatrinho de pelo menos cinco minutos. E mantém o seu teatrinho ali. Aí quando ultrapassar os cinco minutos. Pronto. Acabou. Aí você respira. Obrigado. 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 Aí no dia seguinte você vai repetir o seu teatrinho de novo. Depois de novo por sete dias. Não importa o horário. Pode ser de manhã, de noite, de madrugada. Qualquer horário. Desde que seja por sete dias consecutivos. E também no mínimo ultrapassando os cinco minutos. Que é para você conseguir mandar essa energia para o universo. Agora não adianta você ficar ali fazendo o teatrinho de boca para fora. Se o teu corpo, a energia que está emanando do seu corpo não condiz. Não tem nada a ver com aquela palavra que você está falando, está pensando. Ou seja, o seu corpo está no A. E a sua palavra, o seu pensamento está no B. Não tem que fazer o teatro legal mesmo. Então você está sendo um manipulador ali. Um alquimista quântico. Você está transformando. Você está criando uma energia favorável a você. Você está produzindo energia que não existe. Essa energia não existe. Porque não existe. Porque você ainda não ganhou na loteria. Essa energia só iria existir se você já tivesse ganhado. Tudo isso você faria. Pode acertecer a pular e dar a cabeçada na parede. E ia ser uma loucura. É uma loucura. Então, mas como você não teve ainda essa experiência. Você vai criar essa experiência. Produzir uma experiência que ainda não existe. Isso é trazer à existência aquilo que não existe por meio da fé. Você está produzindo uma energia que ainda não existe. Só que quando você conseguir se engravidar. Se o universo corresponder. Aceitar essa sua energia por sete dias. Que você fez direitinho. Então, com certeza, cedo ou mais tarde ela vai acontecer. Assim que você ficar com um pensamento ruim também. Pensando em coisas ruins. Pensando em tragédia. Pensando em falência. Pensando em sofrimento. Em dor. Cedo ou mais tarde vai acontecer. É a mesma coisa. O universo é imparcial. Ele não quer saber se você está emanando a energia do bem ou a energia do mal. Aquilo que você acredita virá sobre você. Aquilo que você passa muito tempo pensando. Virá sobre você. A grande dificuldade das pessoas é entrar na ressonância. Na frequência do desejo. Porque dá trabalho. Poucas pessoas conseguem fazer isso. Dá trabalho. Fora isso, tem que ficar pensando no seu desejo por meses e meses. Sempre tentando manter a energia no seu corpo. De acordo com seus pensamentos. Pode acontecer também. Eu estou falando aqui de você ser um alquimista mesmo. Um manipulador de energia. Você está manipulando a energia ao seu favor. E não tem nada de errado nisso. Porque você não está querendo o mal de ninguém. Você não está fazendo isso prejudicar ninguém. Pelo contrário. No momento que o seu desejo for realizado. Com certeza você vai ajudar muitas pessoas. Então eu estou falando de loteria. Mas isso pode ser para a sua loja. Você pode se alegrar em ver a sua loja cheia de pessoas. Você começa a imaginar a sua loja. Aquele fila de pessoas entrando e saindo. O caixa é cheio. Os funcionários com uma loucura na loja. E você pensando. Meu Deus. O que eu faço agora? Eu vou ter que contratar mais funcionários. Você pode fazer o teatrinho também em favor da sua loja. Em favor do seu comércio. Em favor da sua vida sentimental. Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Então peça e será atendido. Mas só vai ser atendido se você entrar na frequência do seu desejo. Se você entrar na ressonância do seu desejo. Você entrar nesse magnetismo do seu desejo. Como essa frequência ainda não existe. Você vai produzir ela. Você é um produtor de energia. É um alquimista. O alquimista pega uma energia que não existe. Uma energia que já está no corpo dele. E transforma ela em uma energia positiva. Em uma energia de riqueza e de sucesso. E qualquer coisa que você queira. Você consegue. Pega essa aula aqui. Assista ela de novo. De novo. De novo. Para você poder entender. O que eu estou tentando te ensinar. Quando eu falo isso em uma aula presencial. É mais fácil. Porque eu paro. Eu chamo pessoas lá na frente. Faço umas brincadeiras. Faço umas gincanas. E aí a gente consegue mostrar para as pessoas melhor. Mas aqui na aula. Também tem a vantagem. Você pode voltar para trás da aula de novo. De novo e de novo. Para você poder entender. Você tem que entrar na ressonância do seu desejo. Entrar na frequência do seu desejo. Através da lei da vibração. Essa vibração que o seu corpo estará emanando. Estará emitindo no momento daquele teatrinho. Essa vibração que chega no universo. Através do seu subconsciente. Mas isso depois de uns 5 minutinhos. Mais ou menos. Que um pensamento. Depois que ele ultrapassa 17 segundos. Ele começa a virar uma frequência. Depois que ele ultrapassa 68 segundos. Ele já pode virar uma crença limitante. Então eu já falo 5 minutos. Que é para ultrapassar todos esses minutos. Todos os segundos. E você tem que repetir por 7 dias. Se fizer por 3, 4. Chances de acontecer. É pouco. Você fez hoje. Amanhã você não fez. Porque você esqueceu. Não tem problema. Dê continuidade depois. Não há problema. Importante é você fazer pelo menos por 7 dias. O seu teatrinho. O seu cineminha pessoal. É uma brincadeira legal. Eu já fiz isso várias vezes. É muito legal. Muito bacana mesmo. Eu fiz isso para minha filha. Eu até falei que em uma outra aula. Quando ela estava passando a prova da OAB. Então é super complicado passar na prova da OAB. Tem pessoas que tentam 3, 4 vezes. Não conseguem. É bem complicado. Então eu fiz o teatrinho por ela. E funcionou. Porque ela tem o meu DNA. Então a vibração que está em mim. Pode alcançar ela. Que é uma outra aula que eu vou gravar. Para falar sobre isso. Por que o pai e a mãe podem interceder pelos filhos. E mesmo que não seja filho de sangue. O amor ultrapassa todas as barreiras. O amor é mais forte do que o DNA. Então é muito bacana. Mas eu fiz isso pela minha filha. Ela muito preocupada. As amigas tudo indo e voltando. Não conseguia passar. Eu peguei e criei um cineminha. Peguei e sentei no sofá. Fiquei imaginando qual seria a minha reação. Se a minha filha passasse na prova da OAB. Que ela tinha terminado a sua faculdade de direito. E agora tinha que passar na prova da OAB. Para poder exercer a profissão. Então eu criei na minha mente o cineminha. Desse jeito. Fiquei imaginando a hora que ela estava saindo. Para ir lá fazer a prova dela. Fiquei imaginando depois. Quando ela chegasse em casa. Ela avisando. Mandando mensagem. Falando que tinha passado. Imaginei ela passando pela porta. Quando ela chegasse. Escutasse o carro dela estacionando. Eu me preparando ali. Já com um vinho espumante. Com as taças em cima da mesa. Imaginei tudo. Por várias e várias vezes. Quando chegou no dia. Ela simplesmente foi. Foi uma das provas mais difíceis da OAB. Naquele dia. Um monte de pessoas. Mais de 80% levou pau. Voltou para trás. Mas ela voltou com a vitória dela. Porque nós tínhamos criado. E minha esposa criamos o cineminha. Aí nós fizemos aquela bagunça. Tudo que eu criei na imaginação. Eu fiz naquele de estorear. O vinho espumante. E pegamos taça. Uma taça acabou quebrou. Porque exagerou um pouco. Caiu o vinho em cima dos cachorros. Foi uma bagunça danada. Muito legal. Mas funcionou. Então é isso que eu estou te ensinando. Você entrar na frequência do seu desejo. Você entrar na ressonância do seu desejo. Faça o seu teatrinho. Faça o teu cineminha. Escreva como seria o seu filminho. Aí você fala. Lógico. Não consigo fazer isso. Sou muito ansioso. Sou muito ansiosa. Então o sistema tinha que ser diferente. Tem que escrever num papel. Tudo que o seu teatrinho direitinho. E depois você apenas vai lendo o seu teatrinho com muita emoção. Com muita emoção. Relendo e relendo até ultrapassar os cinco minutos. Viaja ali naquela. Viaja na maionese ali na batatinha da sua cartinha que você escreveu. Do seu teatrinho que você fez. E fica lendo e relendo. Pode até colocar um fundo musical se você quiser. E deixa entrar na sua mente. E vai relendo. E depois volta. Releia novamente. Assim até ultrapassar os cinco minutos. Terminou os cinco minutos. Dá na mesma. Mas se você não sofre de ansiedade. Não tem problema de ansiedade. Você pode fazer. Se você pode fazer o seu teatrinho de verdade. Como se fosse um ator de novela. Um ator de cinema. Uma atriz. Se fosse uma pessoa profissional mesmo. Dá mais certo ainda. Porque nessa loucura que você faz. Que você pula. Dá tapa da mão. Passa a mão no cabelo. Dá aquela chacoalhada. Agora vai. Que legal. Bacana. Acertei. Funciona muito mais. Porque a energia do corpo. Ela emana muito rápido. E você faz seu teatrinho por sete dias. E depois você simplesmente mantém a sua espiritualidade. Mantém em paz. É uma semente que você plantou na terra. Você pode até no dia que você fizer isso. Você planta uma semente na terra. Seja uma semente de um feijão. Seja uma semente de milho. Uma semente que você pega um plantinho. Daí tu certinho. Fala. Que a sua também no mundo quântico. Também está se desenvolvendo. Você fala. Está chegando. Está chegando. Beleza. Maravilha. Vamos que vamos. E a coisa. Quando você menos esperar. Pay. E aí você descobriu. Então o segredo. De ser um co-criador consciente. Tem uma aula legal. É bacana você fazer isso. Para até no sentido de diversão. Não com ansiedade de ganhar na loteria. Com ansiedade de ver a sua loja bombar. Com ansiedade de você passar no concurso público. Com ansiedade de você reconstruir sua vida sentimental. Faça como uma brincadeira. Como se fosse uma diversão para você. As coisas. Elas tendem a funcionar mais no sentido de quando é uma brincadeira. Com alegria. Com harmonia. Com felicidade. Do que na pressão. Preciso ganhar na loteria. Ou eu ganho na loteria. Ou eu estou lascado. Se eu não ganhar na loteria. Eu estou ferrado. Se eu não ganhar na loteria. Eu estou perdido. Então vai ganhar. Porque a energia que você está imando no seu corpo. É a energia de escassez. De medo. De ansiedade. De preocupação. Então leva na brincadeira. Leva aí na. Se fosse uma gincana. Bem legal. Então assista essa aula de novo. De novo. De novo. De novo. Mas lembrando. Eu falei de loteria aqui. Porque é mais fácil explicar. Mas pode ser em favor da sua loja. Pode ser em favor do seu filho. Da sua filha. Pode ser em favor do seu comércio. Da sua saúde. Pode ser em favor da sua vida sentimental. Do seu casamento. Enfim. Do seu companheiro. Do seu companheiro. Do seu marido. Do seu esposo. Como você queira falar. Vai funcionar do mesmo jeito. Você está entrando na frequência. Na ressonância do seu desejo. Então por isso que o nome dessa aula é. Peça. E será atendido. Não pedir como um religioso. Oh Deus. Me ajuda. Isso não funciona. Não funciona. E não funciona. Você fala. Ah não. Eu aprendi assim. Então tudo bem. Fica do jeito que está. Não estou aqui para mudar você de religião. Até porque não estamos falando de religião aqui. Estou falando de lei da atração. Leis do universo. Eu estou apenas ensinando você a realizar um grande desejo. Mas se você gosta de orar dessa forma. Não tem problema. Eu acho bacana. Eu também fui criado num lar religioso. Ainda tem esse paradigma de religião. De às vezes eu sentar na cama. E ficar ali conversando com o universo. Conversando com Deus. Agradecendo pelo dia. Agradecendo pela minha vida. Pela minha família. Agradecendo por isso. Por aquilo. De vez em quando você quer fazer um pedido. Você esquece. De vez em quando você começa a fazer pedido. Depois você lembra que essas coisas não funcionam. Então eu simplesmente agradeço por aquilo que eu tenho. E por aquilo que eu desejo. Mas ainda não tenho. Mas agradeço como se eu já tivesse. Porque esse é um dos segredos também. Agradeço como se eu já tivesse. Eu falo obrigado. Obrigado universo. Por ter me concedido essa grande conquista. Essa grande vitória. E assim quando vai vir daqui a pouco a coisa funcionou. Já ganhei várias causas na justiça dessa forma. Às vezes tem gente que eu sou empresário. Você tem vários funcionários. Você tem empresas. É fornecimento. Eu tenho várias coisas ligadas ao mundo empresarial. Então é normal. De vez em quando alguém queira dinheiro fácil. Queira arrancar dinheiro de você. Queira te processar. Te inventar um monte de história. Para tentar arrancar um dinheirinho fácil. Só que aí quebra a cara. Porque eu não fico simplesmente. Faz conto que está acontecendo. Eu vou lá. Crio meu teatrinho. E depois eu deixo. Entrego nas mãos do universo. E fico tranquilo. Deixo o advogado cuidar. Às vezes a minha filha. Às vezes é uma outra pessoa. E eu deixo tranquilo. Depois que tem a audiência. E aí. Como é que foi lá? Tranquilo. Balela. Só voou um para cada lado. Lá está tudo resolvido. Eu simplesmente falo. Obrigado. 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 Por quê? Porque eu já tinha criado essa realidade. Claro que. Se você tem uma causa na justiça. E uma causa justa. Você pode usá-la ao seu favor. Mas desde que seja justo. Tem pessoas que ele quer arrancar dinheiro fácil. Ele quer comprar um carro. Quer construir uma casa. Ele quer dinheiro fácil. Aqui tentando processar os outros. Inventa um monte de mentira. Um monte de coisa. É complicado. O mundo dos negócios. E envolve isso. As pessoas olham para você. Ele é rico milionário. Vou arrancar uma grana dele. Vou arrancar uma grana dela. E por isso que muitas vezes acontece. Mas nunca conseguiram. E nem vai conseguir. Porque eu sou. E estou vivo. Aqui e agora. Um grande abraço. E até a próxima aula.